Estudo mal direcionado. Esse problema atrapalha demais os estudantes, principalmente quando bate aquele desespero dos últimos meses antes da prova do Enem e do vestibular. O estudo mal direcionado é todo aquele tempo que você separa para estudar, mas que acaba não rendendo bem, porque você perde o foco, procrastina e não avança por causa de ansiedade ou por falta de clareza e de planejamento do que você deve estudar naquela hora. Antes de explicar melhor ele, deixa eu te falar algumas das consequências do estudo mal direcionado. Sabe quando você se prepara para estudar, arruma lá o seu cantinho com seus livros e cadernos, mas não consegue ter disciplina para focar nos estudos e sustentar uma rotina? Você até começa a estudar, mas logo perde o foco. Ou mesmo tenta, tenta e nada daquilo entra de verdade na sua cabeça. Então, esse é um dos grandes problemas causados pelo estudo mal direcionado. Outra consequência, e que é também decorrente da anterior, é você começar a se angustiar com os estudos. Você vê um monte de matérias para estudar, vê que faltam poucos meses para a prova e se desespera tentando estudar muita coisa de uma vez, mas sem saber direito por onde começar e sem conseguir evoluir, porque a ansiedade começa a pegar e você trava o aprendizado. Isso é uma das maiores pedras no sapato dos estudantes na reta final até a prova. E é justamente o estudo mal direcionado que mais reprova alunos nos vestibulares. Ele é um problema grave, porque além de evitar que você consiga aprender e fixar o conteúdo, ele também mexe com as suas emoções. E é o principal causador de ansiedade, depressão e desmotivação entre os estudantes. E tudo isso acontece basicamente por causa de uma sequência de eventos que forma o que eu chamo de ciclo da ansiedade. Tudo começa quando você decide estudar. Mas por não ter clareza total do que precisa exatamente fazer naquela hora, qual matéria ver, por quantas horas, em qual sequência, com quais exercícios, em quais fontes, esse tipo de coisa, você entra num estado de confusão e inicia um quadro de ansiedade. Essa ansiedade começa então a liberar no seu corpo um hormônio chamado cortisol, que começa a desencadear um quadro de estresse, que, entre outras coisas, faz a sua mente ficar agitada. Com a mente agitada, você começa a perder o foco e a capacidade de concentração. E começa a ter aquela sensação de que precisa ler um conteúdo várias vezes para conseguir ver se entende alguma coisa. O incômodo com essa falta de concentração é tão grande que os hormônios do estresse aumentam. Nesse momento, tudo ao seu redor parece te distrair, desencadeando o quadro de procrastinação. A procrastinação age como uma espécie de defesa da mente, tentando dar para você uma falsa sensação de controle, buscando desviar sua atenção para algo menos estressante. Mas é aqui justamente que o problema aumenta, porque ao ver que está procrastinando, você começa a sentir culpa. Você não consegue mais fixar a matéria e o tempo segue passando, gerando mais ansiedade e reiniciando esse ciclo infernal, criando cada vez mais e mais ansiedade. Esse ciclo se manifesta para quase todo mundo que precisa estudar muito e que tem prazos para vencer. Aumentar o foco, dar conta de todas as matérias e baixar a ansiedade só é possível com um plano de estudos intensivo e organizado. Um plano claro que te ajude a arrumar na sua rotina cada passo a ser dado para cobrir todas as matérias que precisam ser estudadas até a data do Enem ou do vestibular. Essa clareza antecipada de cada passo que é preciso seguir, junto com as etapas de estudo bem distribuídas ao longo dos dias, com o tempo já previsto para teoria e prática e com os conteúdos organizados, alivia muito a sua mente e ajuda no seu aprendizado e na fixação da matéria. Porque quebra o ciclo da ansiedade, diminuindo o seu estresse e a procrastinação. E não pense que para resolver isso é só separar algumas horas por dia para encaixar os estudos, não. Um plano de aprovação leva muito mais fatores em conta. É ele que vai te dar o direcionamento exato que você tem que seguir. Sem ele é bem fácil travar nos estudos. Porque às vezes você está estudando um conteúdo que nem devia estar vendo naquela hora. E às vezes você vê duas matérias em sequência que te sobrecarregam. Por exemplo, estudar Física e Matemática em sequência não é algo que vai te ajudar muito, já que as duas matérias exigem muito raciocínio lógico. Aliás, até a hora que você estuda faz diferença. Sabia? Então, por agora, você precisa saber que não basta só separar um horário para estudar. Não basta fazer uma lista com toda a sua rotina se isso for feito do jeito errado. A falta de direcionamento é capaz de comprometer a sua aprovação. E às vezes é só um erro bobo. Tipo não saber quanto tempo dedicar para estudar e praticar cada assunto em específico. Tipo não saber quanto tempo deve ser iniciada pra estudar e at��터 fazer bem, porque você escreveu